Vai o que é que vai fazer? Viva o gol! Esse... O astril... Que... Vai ser o gol! Que é o fim! É o fim de mim! É o fim de mim! É o fim de mim, é visto? Viva o fim de mim! É 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 o fim de mim! Ót元o para chocolate! É o fim de mim sonoro de vale! Vamo! Vamos, afuera! زar a uma! Leve o que é o fim de mim, pra nós, acresye